Alô pessoal peladeiros, segundo tempo aqui do Grêmio e do time do Coque, esqueci o teu nome agora, começou agora o segundo tempo, tá pegado, tá molhado, mas tá dando pra jogar. Sandro, Sandro. Pula, Rubi, pula, Rubi. Pula, Rubi, pula, Rubi. Pula, Rubi, pula, Rubi. Pula, Rubi. Pula, Rubi. Pula, Rubi. Pula, Rubi. Pula, Rubi.